O Forró O Forró É proibido cochilar Fala aí galerinha que curte os meus vídeos, tudo bem com vocês? Gosto muito de falar com vocês, e aí como é que tá? Tudo bem? O povo tem uns negócios doidos na cabeça, né? Superdição. Chinelo virado, a mãe morre. Para pra pensar no chinelo virado, a mãe morre. Você pega o chinelo e fala, mãe, chegou a hora da verdade. E a mãe grita lá no fundo, não, largue esse chinelo, esse é perigoso. Não, mãe. Agora a senhora vai morrer. Gira o chinelo, a mãe. Morre. Oh, para com isso. Se andar de fasto também, a mãe morre. Morre. Tomar manga com leite faz mal. Isso é uma mentira absurda, hein? Se você fazer cara feia... E o vento bater na tua cara, você vai ficar assim pra sempre. Cuidado, hein? Isso é um perigo. Tem gente que já tomou tanto vento na cara, hein? Que tá feia até hoje. Palma da mão coçando. É dinheiro que vai entrar. Meu Deus. Vai lavar essa mão, menino. Isso é micóbrio. Minha orelha tá esquentando. Eu acho que tem alguém falando mal de mim. Sua pressão tá harta, filho. Guarda a chuva aberta dentro de casa dá azar. Oh, oh, oh. Bate na madeira. Porque aí tira o azar, não sei das quantas. Começava a chuva feio. Dava relâmpago. Cobriu o espelho, porque atrai raio. Quando tem uma visita na sua casa, que ela não quer ir embora de jeito nenhum, você pega uma vassoura e põe atrás da porta, que ele vai embora. Pode ir pôr, com bala vai ficar. Ele vai pedir pra pousar. Pia da puta. Tomar café quente. Pisar no céu gelado, você vai ficar com a boa porta. Assim, ó. Fica não. O nome disso, derrame de cerebral. Apontar o dedo pra estrela, dá sua virruga na ponta do dedo. Não dá assim não, filho. Quando nasce uma virruga no seu dedo, esfrega um pedacinho de toicinho. E depois pega o toicinho e joga no formigueiro, que a virruga cai. Cai nada. Você vai ter que ir na farmácia cuidar disso. Engulir chiclete, gruda no estômago. Gruda nada. Você caga direitinho. Mulher menstruada. Lavar a cabeça é perigoso. Que o sangue sobe pra cabeça. Sobe nada, filho. Subiar de noite. Chama cobra. Criança no chão. Se você pular ela, ela não vai crescer mais. Para pra pensar que superdição é superdição. Você tem mania. Isso aí não existe nada. Beijo pro tempo e tchau.